Nossa, mas eu tô tão estranha sem maquiagem assim. Ai, mas eu também, ó. Mas você tá com um micro maravilhosa. Olha a minha sobrancelha que tá precisando fazer. A minha micro eu fiz faz um mês, quase dois meses, né? Não sei. E aí começou a crescer. E eu tô largada, eu nunca mais fiz. É, mas tipo, fica... Peraí que eu acho que o meu cabelo tá lambido aqui. E o meu, o que eu fiz? Eu vim aqui, passei uma chapinha, pedi um olhinho da Liege, porque tava muito assim, ó, com frizz. E agora ficou oleoso demais, eu passei... Mas tá limpinho, né? É, tá limpinho, mas tá... Eu passei o óleo e ficou um pouco oleoso demais. Mas é o que temos. Só vou passar hidratante que minha pele tá seca, reganhada. E se eu passo hidratante antes de me laquear, eu sinto a pele muito gordurosa. Sério? Ah, então, a minha pele, ela é de mista pra seca. Dependendo do clima, ela fica mais seca. Ela chega até a repuxar um pouquinho. Mas olha como que é estranho. Eu tô com uma espinha aqui que eu acabei de sair do meu ciclo. E a pele tá seca, eu sinto a pele seca. Olha como o rosto fica vermelho. Ativa a circulação. Ah, você tirou. Que eu passo bem firme. Você tirou... Eu não tirei meu pelinho. Vocês têm também? Eu tenho. Um filho único. Eu também tenho aqui, ó. Sempre eu passo aqui. O ele que pegou uma vez, vai ter um cabelinho aqui, ó. Achei eu não quero cabelo. De tão grande que tava. Vou cortar, não vou tirar capimça não. Dói. Ah, eu tiro capimça. Você quer que eu puja de você? Rapidinho, daí não demora pra nascer. Ai, gente. Vai. Eu adoro ter essas coisas. Já? Nem meu. Olha o tamanho, meu Deus. Mas eu também tenho, gente. É que como a gente usa a máscara, eu vou levando. O meu também. É. O meu também. Aí eu sempre tiro. Às vezes eu percebo, nossa, olha o tamanho desse pelo. Gente, oi, gente. É. A gente começou a falar aqui. A gente nem sabe direito como vai ser esse vídeo, né? Não. Então, eu falei pra Marta, assim. Falei, amiga, vem. A gente se maquia gravando. Porque, assim. Ai, tô me sentindo tão feia. Que estranho que eu tô. Parece que meu cabelo tá estranho. Esse dia vai pro seu canal, né? Vai. Então, você faz a entrada. Eu já falei. Tô perdida aqui. A gente só sentou. Eu vim sem maquiagem. Porque eu vim na correria. Eu falei, amiga, eu vou secar meu cabelo aí na sua casa. E daí, assim. Então, beleza. A gente faz a maquiagem, já aproveita e grava o vídeo. Bem realizou. Passou isso de passo. Eu esqueci de limpar. Ai, gente. Agora vai ser. Realidades. E aí? Beleza. Faz aí a sua introdução. Agora vai ser cinco minutos que nós estamos falando. Gente, então. Eu falei com a Marta. Vem que a gente grava se maquiando. Porque, assim. Você tem mais produto que eu, né? De maquiagem. Eu tenho várias opções. Eu sou o básico do básico do básico. Então, eu falei. Vamos gravar juntas. Pra as meninas verem, né? A diferença de uma... Porque eu me considero minimalista. Eu tenho um corretivo. Eu tenho um delineador. Eu tenho um de cada. Então, pra gente ver a diferença, né? Como é que você se maquia e como é que eu me maquio. É. Eu trouxe aqui uma necessarzinha. Eu tenho uma penteadeira com uma gaveta com várias maquiagens. E o que tá aqui é o que eu tenho mesmo. Entendeu? Só que eu também sou básica na hora de me maquiar. Inclusive, agora, né? Que eu tô gravando pro YouTube também. Aí eu já fazendo uma... Vou lá no canal dela. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. E daí eu tenho aqui algumas opções. Mas eu também sou básica. Eu não sou, assim, nada muito... Esse negócio aí. Eu mesma não passo. Nunca tive. Então. Eu... Esse daqui, gente. Eu já... Eu sempre tô passando. Ele é super baratinho. Eu paguei 15 reais. Quer passar? Passa pra você ver. Ele não vai cagar com o jeito. Não. Não vai. Ele é um serum. Ele deixa a pele... Você vai ver. Pra mim faz diferença. Quanto que põe? Nossa, ele parece um óleo. É. Põe um pinguinho aqui na testa. Um aqui, assim. Pode pôr. Pode pôr. Nossa, quero ver eu me enxergar. Quer que eu pôr? Deixa eu pôr. A santa põe. Você tá passando só um pouquinho. Ele seca rápido. Você não vai sentir nada. Nossa, que gelado. Quanto, parece uma gelatina. Nossa, que cheiroso. Ele... Você falou mesmo que é cheirosão, né? Ele é até cheiroso, mas... Assim, ele é cheiroso. O cheiro dele é bom. Só que eu não gosto muito de produtos cosméticos que tenham muito cheiro. Porque eu acho que é um químico a mais pra nossa pele, sabe? Nossa, eu viciei em passar isso daqui. Eu, na minha pele... O que é isso daí? Ele é uma vitamina C. Bom, eu vou começar, então, minha maquiagem. Passando um corretivo. Esse meu da Boca Rosa, que eu tô amando. Então, eu acho que eu vou fazer igual o da Liege, pra gente acabar meio junta, né? Porque senão, eu vou... Que é a maquiagem mais elaborada, eu vou uma meia hora fazendo. Então, agora eu vou espalhar aqui. Mas qual que é o seu? O meu é esse daqui da Tracta. Eu tô usando dois. Eu uso o médio e o claríssimo. Ele é do tom da minha pele, tá vendo? Mas eu gosto de misturar com o claríssimo, porque eu acho que já dá uma iluminada. O meu é o número dois. Nossa, eu preciso tirar o bigode de novo. Porque sempre fica mais escuro aqui embaixo. Gente, eu preciso comprar a maquiagem também, amiga. Eu tô com umas coisas bem... Ó, essa esponjinha eu uso. Eu vou molhar ela pra ficar úmida. Eu gosto do acabamento dela úmida. Ó, eu já passei com o dedo mesmo. Eu vou molhar rapidão, peraí. Eu precisava tirar a minha sobrancelha. Que eu, igual eu falei pra vocês, eu fiz a micro. Então, fui esquecendo. Deixei aqui. Só que agora aqui, ó, já tá precisando tirar nesse comecinho. Mas a minha sobrancelha era muito, muito, muito falhada. Então, a micro que eu fiz, ela deu um tchan. Não preciso ficar passando maquiagem, desenhando. E aí, como eu não fazia o mesmo desenho todo dia, cada vídeo aparecia com a sobrancelha de um jeito. Agora, com a micro, fica assim. Vai ficar assim por um bom tempo agora, né? Ela dura bastante. Gente, olha como é rápido. Enquanto ela fala... Ai, o corretivo... Eu fiquei pensando, o corretivo não seca na tua cara? Enquanto você molha a esponjinha? Não, não seca, não. E daí você vem... Ó, ela fica só úmida. Tipo, assim... Você não pode estar molhada, que você não atrapalha. Ela tem que ficar só úmida. Olha o tamanho que ela fica. Ela fica mais... Ela encha. Ela fica mais macia. Ela parece que é toda suja, né? Mas ela... É. Não, mas ela tá suja mesmo, porque... De maquiagem que eu uso, né? Aí eu tenho que lavar, só que assim... Vai chegando uma hora, como ela é branca, ela vai manchando e não sai a base. Que nem agora, eu lavei, eu fiz assim, assim, e não sai nada. Eu vou usar esse negócio aqui, que eu tenho faz uns dois anos, da Make B. Custou caríssimo, R$90, eu acho. Só que ele é tudo. Essa parte preta aqui, eu usava muito pra preencher a sobrancelha, quando eu precisava preencher a sobrancelha. Agora eu não preciso mais. Aí caiu no chão, quebrou, eu dei um jeito de emendar tudo aqui, ainda tá durando, ainda tá aqui. Eu vou usar esse marronzinho, é a única paleta... Não, é a única não, peraí. Eu tenho essa daqui de sobrancelha igual a sua, só que eu acho a minha horrível, não pega de jeito nenhum. E olha só aqui como que é legal ter dois pontos. Eu já gosto dessa justamente por isso. Porque pega? Não, eu gosto justamente porque ela não pega. Porque eu tenho a mão pesada, e às vezes eu tenho medo de pesar muito na minha sobrancelha. Então com essa daqui, eu consigo construir camadas. Então eu passei, ela não pega mesmo, ela não é pigmentada. Eu gosto dela por isso. Que daí eu vou construindo camada devagarzinho, eu faço o desenho, e depois, como ela não pigmenta muito, eu venho de novo aonde ela não pigmentou bem. Porque eu tenho a mão pesada. E sobrancelha marcada, eu acho horrível. É que a sua já é grossa. A minha eu precisava de algo, porque a minha era nada, entendeu? Eu precisava de algo pra pegar. Você precisava de cor na sua. Eu não precisava. Aí, essa daqui, odiei. Tá aqui parada, inclusive, se você quiser pra você. Então, eu tenho essa paletinha da Vult também, que não pega direito. Mas tá aqui. Só, não tenho mais paleta de sombra. Não tenho. Essa daqui é a única que eu uso todo dia, que eu cuido dela, assim, pra ela não cair. Depois que ela caiu a primeira vez, eu fiquei muito mais cuidadosa, né? Aí eu pego o marrom sempre, a mesma maquiagem de sempre. Pego o marronzinho e esfumo aqui assim, ó. Rapidão. Ó, agora vamos pra sobrancelha. Esqueci de pegar um cotonete pra tirar esse excesso de base. Tá vendo que eu coloquei meio branca? Isso aqui é um cotonete. Você tem fácil? Fácil não. Mas eu pego. Vai. Nossa, gente, até cílios ela tem. Não, mas eu não sabia que tipo de maquiagem que a gente ia fazer, então eu trouxe uma paletinha de sombras básica e cílios também. Eu nunca consegui colocar. Nossa, parece que tá tão branco aqui embaixo. Eu ainda tenho dificuldade pra colocar cílios também. Eu não coloco, assim, de forma fácil e natural. Eu venho bem devagarzinho, assim, só pra desenhar o comecinho. Mas ela não pigmenta bem mesmo, não. Mas aí por isso que eu gosto, sabe? Você não gosta dela por isso e eu gosto exatamente por isso. E olha a diferença da sobrancelha. Feita e assim fazer. Tá vendo? Fica bem natural. Porque minha sobrancelha já é grossa, então se ela fica... Se eu marco muito, se eu peso, eu acho que não fica legal pra mim, sabe? A minha já era tão falhada, tão falhada, que não tinha como. Eu não saía de casa. Sim, na verdade nem em casa eu ficava sem a maquiagem na sobrancelha. A micropigmentação foi assim... Nossa, salvou. Ah, e você gosta de passar lápis, né? Nossa, eu faço muito tempo que eu não passo lápis. Ah, eu passo em cima, embaixo eu passo uma sombrinha. É, eu gosto de uma sombrinha também pra não ficar o olho tão branco, sabe? Tão morto. Agora eu vou usar o rímel, esse aqui da Boca Rosa, que eu tô amando. Só que igual eu falei, o adaptador dele... O adaptador não. O... Como é que chama esse negócio aqui? O aplicador. Aplicador. Ele é grossão, ó. Então, um deslize você borra tudo. Olha, gente, mesmo tomando cuidado, às vezes eu tenho a impressão que a sobrancelha uma não fica igual a outra. Por isso que eu quis fazer a micro, porque eu não aguentava mais todo dia ter que ficar... Me preocupando. Não, meu sonho, um dia eu ainda quero fazer a micro. Não é a minha prioridade agora no momento, mas eu quero muito fazer também. E a sua ficou perfeita, ficou muito natural. Ó, eu vou usar esse blush. Ele tem uns brilhinhos, ó. Eu sempre uso esse. Acho que eu fiz o último tutorial que eu fiz também. Foi basicamente com esses mesmos produtos. Blush eu não gosto, eu não gosto de blush. Sabe o que eu faço? Eu não tenho blush, então eu pego essa paletinha da Vult, que eu falei que não presta. Aí eu uso esse rosinha aqui, ó. Aí ele fica clarinho. E o meu, eu dou uma chinelada e depois eu venho esfumando. E eu gosto de passar assim mesmo, ó. Nossa, amiga. Mas olha só a mágica. Não pode ter... Ai. Opa. Um pincel de muita qualidade. É, como vocês podem ver. Ah, eu não posso falar nada também, porque olha o meu pincel aqui, ó. É, eu acho que ele umedece de quando a gente lava, né? Não sei. Essa mesma paleta eu pego a parte marrom e... Faz aqui. Nossa, marquei bem, hein? Tem que ter paciência pra esfumar. Pra isso aqui sumir no rosto. Mas não é mais fácil passar menos. Pouco. Então. Só que daí, tipo, ó, eu gosto de carimbar e daí eu vou... Porque senão, pensa, ó, fica só aqui. Então eu gosto de colocar um pouco mais de produto, porque daí eu vou espalhando ele, entendeu? Ó, eu acho que esse contorno meu ficou naturalzinho. Deu uma afinadinha. E aí eu comprei esse pincelzinho de blush. Até então eu não tinha... Que marca aqui? É da Macrylan também, ó. Acho que ele é bem... Bem normalzinho. Ah, eu acho que tá bom. É, no vídeo sempre fica um pouco mais estourado. Não, olha a diferença do blush que eu vou usar. Mostra o seu. Pro blush que a Marta usar. O meu é bem vermelho. É bem rosa mesmo. Dá pra usar como batom o seu. É. Não, mas olha aqui. Eu acho que... Eu gosto do efeito dele. Olha, fica só. Eu passo só isso aqui, pra mim já é muito, entendeu? Eu já me sinto... Mas nem aparece, parece... Mas é o máximo. O máximo que eu consigo é isso aqui. Eu já me acho super vermelha. Mas é bem isso mesmo. Maquiagem é muito particular, gente. A gente tem que ver e você tem que fazer o que você se acha bem, né? Aí agora eu vou vir usar de novo isso aqui. E eu passo contorno também. O lado não babado, né? É. Vamos babar o outro lado agora. Amo fazer contorno no nariz. Eu amo. Eu não consigo. Eu acho que tá encardido. É. Eu sou encanada. Eu já tentei fazer contorno no nariz. Todo mundo fala, ah, mulher, diminui o nariz. Por que você não faz uma maquiagem? Gente, tantos comentários que eu recebo falando do meu nariz. Olha, eu já nem me esqueci. Eu não sei o que vão falar do meu, né? Porque o meu é uma batatinha, ó. Só que assim, eu aprendi muito a aceitar o meu nariz. Quando eu era menor, eu era bem complexada com o meu nariz. Só que hoje, assim, eu olhando o meu rosto, sabe? Tipo, lógico que eu acho lindo o nariz mais fininho. Mas cada um é cada um, né? Nasceu, não tem como. Pro meu biotipo, assim, se um dia eu puder mudar e melhorar, deixar o rosto mais harmônico, eu não vejo problema. Mas eu me aceito, sou feliz do jeito que eu sou hoje, sabe? E na maquiagem também. O que eu posso corrigir, que nem eu amo o meu nariz quando eu faço contorno. Eu acho que dá uma harmonizada no meu rosto, eu adoro o efeito. Só que eu sinto que fica encardido. Por mais que eu esfume, essa parte aqui fica meio assim. E sabe o que você tem que achar? Uma cor certinha pro seu tom de pele, pro seu subtom. Porque dependendo do tom, tem marrom mais acinzentado, tem marrom mais quente. Dependendo do contorno que você usa, ele dá essa impressão que fica sujo mesmo. Ali era costume, né? É costume também. Eu preciso me acostumar. Só que assim, eu vou ser sincera, meu nariz me incomoda. Já me incomodou mais, mas eu só fui ficar mais incomodada depois da galera falar. Eu não cresci com esse complexo. Que coisa, né? Olha pra você ver como que... Por isso que fala assim, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala pras pessoas. Porque às vezes a pessoa não se incomoda, mas aí a partir do momento que começam a falar... Começa a incomodar. Mas hoje eu sou de boa, mas antigamente, quando eu comecei a postar vídeo que tinha muito acesso, que eu tinha um público maior do que eu tenho hoje, que o povo sempre falava do meu nariz, eu comecei a encanar com o meu nariz. Então, tipo assim, às vezes que eu ia sorrir, eu não sorria tanto pro meu nariz não abrir tanto, virou uma coisa na minha cabeça. Hoje em dia, gente, eu não tô nem igual aquele comentário que eu te mandei, eu falei, tem que rir, né? Aí agora, hoje em dia, assim, eu não me importo se fosse pra eu gastar dinheiro pra fazer uma cirurgia, eu com certeza não seria o nariz que eu fosse fazer primeiro. Futuramente, quando eu for rica, quem sabe eu mexo no meu nariz, mas não é alguma coisa que... Ah, eu tenho que juntar dinheiro pra fazer, gente. E assim, eu também, lógico, se eu puder melhorar... É, no que a gente puder melhorar, mas eu acho que é isso, né? A gente tem que se aceitar hoje, ser feliz com o que a gente tem hoje, e se achar bonita do jeito que a gente é. E se um dia você puder melhorar isso, não tem problema nenhum também. Ó, eu vou pegar esse pretinho aqui, ó, que tá quase já no final do final, e eu vou passar aqui embaixo, no lugar que seria pra passar o lápis, só pra dar um contorninho. Olha esse rímel, eu gosto muito do efeito dele, é da Dezel. Ah, é da Renaudé? Uhum. Eu gosto das coisas da Renaudé também. Eu gosto também. Eu não passo batom mesmo, mas eu adoro isso daqui, ó. Isso aqui dá só um vermelhinho na boca, da Nivea. Estou viciada nisso daqui, eu não consigo... Há muito tempo eu não passava nada também na boca. Ai, cheirosinho. Ai, deixa eu cheirar. Quer passar? Pode passar. Cheira... Coronavírus aqui. Ah, é? Compartilhando. Não, não vou passar não, eu não tô cheirando só. Bem cheiroso, nossa. Não contente com o brilho desse, eu ainda venho. Eu não gosto desse assim, porque o cabelo grudo assim, ó. Ai, gente, eu acabei a minha make. Pra mim, eu tô sempre assim, seja pra sair dar uma volta, seja pra gravar um vídeo. O máximo que eu mudo, às vezes, é passar um preto esfumando. Aí eu passo um delineado, capricho mais um rímel. Nossa, deu ruim aqui, porque eu passei o rímel e ele ainda tá molhado. Acabou? Acabou, acho que é isso. Pronto, maquiagem. O vídeo deve ter ficado com uns 40 minutos, mas... 21 minutos. Ah, a segunda parte, né? Porque parou de gravar, tem a presa. Nossa! Nossa, boa sorte pra você editar, amiga. Obrigada, vou precisar mesmo. Gente, é isso. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Vai lá no canal da Marta, porque provavelmente vai ter vídeo nosso lá também, né? Vai lá pra vocês assistirem. E é isso, eu amei gravar esse vídeo. Ah, eu também amei gravar. Amei ver outra perspectiva, sim. É bom a gente ver, que nem o blush mesmo, né? Vocês viram a diferença do meu pro dela? E é isso aí, é gostoso ver, né? Uma... Ai, não sei o que falar. É isso aí, vocês entenderam. É isso aí, vocês entenderam. Mas eu amei gravar também, foi muito divertido. E se você gostou do vídeo, clique no gostei, se inscreva aqui no canal se você ainda não for inscrito. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau.